Oi galera, beleza? Esse aqui é o Fálios Fatales, traz aqui para vocês a continuação da temporada de Dragon's Dogma. Bom, vamos deixar alguns itens aqui, um depósito, eu combinei alguns itens, fiz algumas combinações, você pode combinar itens, só que você pode combinar dentro do baú, eu vou depositar os materiais que eu não vou usar. Vamos ver um peso já, os materiais, alguns especiais, não é pouco peso, muito pesado, deixa eu ver, armas, não tenho, especial, ferramentas, aro, de coisas que eu não vou usar, vou guardar, lanterna eu uso, plástico de, frasquinho de água, não, pedra, é para combinar, vou guardar, plástico de óleo, aumenta a defesa, aro, perdoa de tempo, para combinar também, boost, magic, defense, perdoa de tempo, até que eu vou deixar. itens de cura, eu posso deixar alguns, superpos, estamina, revida, vida, 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 de vida eu vou levar, é vida e estamina, né? basicamente, eu vou colocar, na parte aqui, e também, vou manter 20 ali, espero aumentar esse, esse peso aí, né? beleza, se eu quiser combinar, eu posso vir aqui direto, que já vai estar lá, ó, posso combinar direto aqui dentro, ó, tá vendo? beleza, um pouquinho, só mais leve, só um bocadinho, a gente tá aqui na... eu acho que vou dar uma olhada aqui, ó, vou dar uma olhada aí nessa praia, cara. eu não dei uma explorada nessa praia ainda. tem um cara criando quest também. Cortez, eu... Elvar já sofreu e Cortez fez sua escolha. Elvar não tem a culpa nisso. Obrigado, bom fisher. Eu estou... E aí... ... Repórt de volta para Elvar. E aí... E aí. Não posso nadar, não posso nadar... Não posso nadar... Bom, essa praia aqui não tem nada, né? Ainda vamos subir por aqui? Caramba, subiu por onde? Ali, ó. Oi? Vamos embora. Deixa eu ver no mapa aqui. Você vai precisar de uma lanterna, se esperamos. Você vai precisar de uma lanterna, se esperamos. Você vai precisar de uma lanterna. Você vai precisar de uma lanterna. Vamos tentar fazer mais algumas quests aqui. Salvando! Nós compartilhamos essas ruas com os viajantes, os guardados e outros povos. Vamos lá. Ah, tem essa praia aqui embaixo. Vou dar uma olhada nela lá. Às vezes ela tem alguns itens lá também, que eu tô precisando. Aí sim! Opa! Se você perder seu caminho, você precisa consultá-lo agora. Vem uma olhadinha aqui no canto. Vem um monstro, o professor seu avião. Não tem zenzinho aqui, small fish. Achou alguma coisa aí, chapa? Não tem XP ainda. Não tem item, não tem item, só XP mesmo. Um baúzinho. Beijo, prip. Quirim, quirim, quirim. Explorando na praia da cidade. Opa! É o mesmo baúzinho aqui. É o rock, rock, rock. Pode ser um mochilão. Talvez ele ainda tenha um carro. O mochilão Será que você não vai se afogar, né? O cara que mora na beira da praia não sabe nadar, mano Ah, acho que eu tô vermelho ali porque acho que eu tô cansado, velho Por que você tá vermelho ali embaixo? E aí, guardinhas, guardinhas Opa Olha, dinheirinho, cara Nossa, cidade nova História, pausa, menúm Ixi, onde o cara foi? Ah, deixa eu fazer um negócio aqui Os caras aqui arrumam o skill, né? Podemos ver No seu pego, qualquer que você goste O que será hoje? O que será hoje? Vamos comprar um skill? O que será hoje? O que será hoje? Morte no raio... Down... Área. Threadshoot... Ah, preciso de disciplina, não tenho. Destreza... Estende o limite da sua estamina, por isso disso. Destreza o limite da sua estamina. O que vai ser? Tenha sua casa, venha de novo. Ah tá, tem que apertar o RB. Ah, entendi. É o RB. Vamos ver. Investida. Só que a estamina vai pro saco também, né? A estamina vai pro saco. Ah! Motorre ali, motorre ali... Oita! Sobe aí, garoto! Não tem nada. Ah! Não tem nada. Certo. Vamos ver se a gente invoca mais alguém aqui. Uma Ritstone. Um estranho poder... Bom, Manta Rit. Você pode ouvir a nossa voz? Nós falamos com você através de grande distância. A legião de Pawn tem que te espera. Puxa, claro que tá ganhando que tarda. Tá doido? Ué? Nossa, que doideira. Controle desligou ligado. Puxa, desligue este estranho e impersonal. Este rift serve como uma porta. Ela abriu para o Arisno. Se você acreditasse de ser entre os Arisno, prove a força do seu... Muito bem. Se você não sabe a verdade, esta humilde tarefa, o Arisno tem que possuir o valor para estar em frente, um espírito de self-improvemento uma pedrinha falando comigo. Procure... a área. Status... e viro de todas as suas correntes condições. Status. Defensivas, defensivas, skills... Condições, normal... Profile... Moniker Idol... Miley... 44... Tudo normal. Tá, e agora? Valeu. Arisno... Arisno... Enfim... Oi! Arisno... 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 Parece que os soldados fazem suas casas lá. Os tempos são estranhos. Isso parece interessante. Parece que é uma parte de um jornal. Eu wonder quem é. Vou colocar um negocinho aqui. Trasquinho. Quebrado tudo, gente. Cadê esse negócio, amor? A vestida mostra. Aqui não tem nada. Estou destruindo tudo na vida, velho. Vem o navio dos caras ainda para destruir as coisas. Vamos andar aqui e já tem essa. Vixe! Ih, tem um monstro lá fora. Talvez há monstros lá fora. Já está aqui? Um bom! Um bom! Achei! Um bom! Novas quests aqui. Dois Ser Birds. Região de West Grenze. Sete Fantasmas. Quarenta e cinco Dead Warriors. Eita, asqueira! Oito Spiders. Defender três Ciclopes. Região de Sogrances. Watergood. Altar. Pegou um monte de quests aí, velho. Uma penca de quests. Onde é que é, maluco? Para o portão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Olha quanto eu vou fazer com o seu quanto. R$ 1.400. Não, eu comprei mais. Eu vou passar R$ 1.500. Não, mas a senhora comprou quando? Depois que fechou a fatura ou não fechou a fatura? Não, fecha a fatura. Tem que ver aqui. Então depois a gente fala o valor. Ah, então depois você me fala. Aí eu faço. Vamos lá. Acho que é aquele portãozinho aqui. Deixa eu ver. Mapa. Um jingle. Não, é isso aqui. Esse aqui é campo de treinamento. Eu acho que é aquele ali, ó. Será que é esse daqui? Que tem um monstro? E pela musiquinha aí Eita O Ciclop E o Ciclop E o Ciclop E o Ciclop A escolha! O Morgs! E o Ciclop E o Ciclop E o Ciclop conheço bem é um pouquinho ai tá e tal a esquerda escapa Não, 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 não. Associação! Faça o arco! Precisa a sua perna! Coloque-a na balança! Repórter para o Rift. Você recebeu os efeitos de cura, de mágica de cura. Fique na área. Beleza. Só o ossinho agora. Agora tem que voltar a falar com o Rift, né? Ah, os itens dele aqui, ó. Poblyhorn, Bonnie... Mistake... Bonnie... Nossa, deu uma... Pincelada na testa dele. Vamos lá e dar uma palavra. Descubra-se de aqui e vamos estar no caminho para o Grande Soren. Ação, como impasse, como quest... Problema inicial. Você fala com o Rift, né? Falar com o Dorma vai relato. Pois, beleza. Vamos procurar a área? Com isso, o seu teste está concluído. Você é a verdade. Prova-se agora. Selecione uma companhia para sua jornada. Não, o senhor. Você e você. Você queira só. Como selecionar mais um pão. Bom, já temos um maguinho. Pão de customização. Escolher uma família. O nome será Felicity. Felicity. Vai ser a Bela. O corpinho vai ser... Esse daqui baixinho também. Aqui um dos baixinhos. Detalhes. O cabelo. Vai ser assim. E a cor vai ser pretão. E a corpinho vai ser preto. E a corpinho vai ser preto. O corpo vai ser... Não. Calma aí. Vai lá pro lado. Estatura vai ser... Mais altinha. O corpo gordinha. Maga branca. Skin color. Cicatriz. Olha que da hora. Tem o corpo todo. Mais um daqui. Não. Tinha mais um. Tinha novinha nele. Maquiagem. Maquiagem cara de maga. Tá bem punk mesmo. Tá bem punk. Aqui. Cabelo. Skin. Olhos. Beleza. Isso aí. Vai ser a maguinha. Provinha. Efelizando. Me usem Uhum. Não tenho mais uma vez. Radionhill. Cloud双culpa. Quittink. Claro queursos. Tem um carisma legal. Tá bom. Um Pois é. Papismo. Ele pode ter uma estratégia preferida vai ser. Vou matar todo mundo. E vamos aqui editar o cabecinha, é a última. Lutador, Strider, vai ser Maguinha, vai ser Maguinha. Aí depois eu vou pegar um arqueiro. Ou um guerreiro. Vamos ver. Acho que vou pegar um garqueiro ou um guerreiro. Tem dois magos. Estou com dois magos. Bem-vindo ao time. Feliz ti. Nosso maldito tem acontecido para você, Arisen. Desde este dia, os homens de legião que chamam Pawns vivem e morrem por seu comandante. Talvez tenha acessado para você. Eu jejumato o Feste. Algo que você quer. Pronto! O Feste completa! O Feste completa! um novo aliado. Diferente posse, diferentes estratégias, suporte, EVP. Ganhei uma graninha boa. Ganhei uma graninha boa. Posso sumonar mais? Não. Posso sumonar mais um? Eita, que da hora! Nível 5, nível 5. Sim, Arisen. Se você precisar precisar de qualquer coisa. Tocando a pedra, sumonar mais um pão de retorno para o reino. Vamos sair daqui Ah, um mestre e seu... Você será bastante força Lembre-te, essa é uma habilidade melhor Eu posso ajudá-lo com essa habilidade Suju Meu treinador, meu treinador, meu treinador, meu treinador, meu treinador, meu treinador O homem da Câmara de Enlistamento, deixe-me ser claro desde o início Eu sou um bom homem Você vai completar três, cada serve para alcançar uma qualidade diferente Se você encontrar uma tarefa para ele, há outros pontos A primeira tarefa é a carreira sua liberdade Muitos vão começar a sua tarefa É para alcançar todas as ferramentas O que eu faço? Pega um monte de baú, mano Vai pegar os baú e levar ali Ok Ok A hora está chegando, senhor. Temos que se acelerar. Não há tempo. Acabou. Acabou. Ah, já estou treinando. A lvl 3 é ó... É levei 3 ó... Certo! Vai chegar no tempo. Por agora, reconsider seu atento. Pronto? Pronto? Todos estão aqui, senhor. Temos que se acelerar. Não há tempo. Temos tentado. Bem feito. Bem feito. Finalmente, vai ser feito. Há dois esclarecimentos. Uma cai. Só se você não é meu, vareja sua parte. Vai começar? Assume bem. É de volta. Eu vou fazer o esclarecimento. Temos que se acelerar. Não há tempo. Estou caindo com o esclarecimento. Certo! Certo! Errei? Acho que errei. Vai chegar no tempo. Por agora, recon... É, não deu certo não. Vamos começar? Bem... Não há tempo. Opa! Não gostei. Seca! Minha 4. Tô ganhando nível... Tô ganhando nível. Tô ganhando nível... Ganha mais livro. Assim vai começar, assim? Bem... A criação está perto, senhor. O negócio não cai, mano. Eu vou cair com o espelho. Tem que se acelerar. Não há tempo. Ação da apelice aumentou. Com armazenamento. Deixe-a para nós! Eu vou cair com o espelho. Certo! Isso vai vir em tempo. Eu aprendi dessa área. Será mais fácil ir procurar essa área. Tem que achar ali a bordo ou não? Vamos dar uma olhada nessa casa aqui. Dá uma volta aqui. Não, freio de pau. Não, freio de pau. Não, não. Não, freio de pau. Eu sou o Mercedes. Eu vou falar sobre o horizonte. Eu pedi os pobres para levar. Eu não posso chamá-los para essa grande maneira de magia. É bem, é importante. Os dragões virem. Eu vou fazer uso do encampamento, como você quiser. Dormir para descansar. Vixe, mais um. Eita, hidra. Eita, hidra. Oh, é back Oh, tem o avião Oh, tem o avião O que é isso? Eu vou atrapalhar o seu lado. Eu vou atrapalhar o seu lado. A Rússia tem que segurar o seu neve. Você vai ouvir, mas isso pode funcionar. Isso vai acontecer. Não. na língua é muita vida e aí e aí e aí e aí Há uma coisa. Fechou-me no crânio, né. A cabeça já foi embora. Ah, a Marquinha. O segredo tá na marca. Estou impressionada. Oh, damn! É isso o seu trabalho? Para a verdade? O que vocês estão fazendo aqui também? As histórias de Aresen são bem e bem, amigo. Mas... Faça um dono para o deus. Você pode ser um título real. O que é o título real? Por Aresen? Eu vejo melhor agora, por... Bom juízo, com o trabalho de pedaço... Em qualquer caso... A dupla quer saber sobre isso. Eu esperava de agarrar uma força maior antes de sair. Mas a cabeça de Aresen e a Aresen que acreditam isso... Eu não posso dizer o que o passado pode levar. Você vai ser... Impressionada, né? Não sei, então vamos embora. Você foge e a gente vai junto. Nível sete, dois mil pontos. Conquista? Quest cancelada? Quest cancelada. Minha grupa com a Mercedes. Minha grupa com a Mercedes. O que tem a borda aqui? Deixa eu ver. Onde deve ser feito? Mandar dez voos. Toda a região de Mercedes. Vou pegar essa quest. Vou pegar tudo que é quest. Quest é com nós mesmo. Fale com o Elvar. O Elvar está onde? O Elvar está onde? Fantasminhas. Um Dead. Spiders. Ciclops. Um de três. Um de três? Ixi. Um... Enderezão Mercedes. Matar dez voos. Dez voos, né? Deixa eu ver o mapinha aqui. Saída que não tem mais nada para fazer. Flashboard. Sergi. Vê-lo do meu look. O que no posto? O que foi? Está sendo despatado então? Ah, espere um momento... Ela foi feita para levar a cidade em busca de Arthur. Estas são tempos escuros para uma garota só em branco. Estou construída para manter os goblins, eu deveria pensar. Nós vamos precisar de ajuda de Kena por isso. Vamos pedir para a cidade. Talvez há materiais aqui. Talvez vamos encontrar autobus. Eu me sinto familiar com essa área agora. Talvez nós vamos encontrar todos entre as caixas que levam esse lugar. Mano, eu sou muito lento, mano. Olha! Rapaz! Embora osacionais Meıyı Atenção da Generalku Omaliga seu lugar para caixas! Entenda sua hora! E sempre tentando! Não é mesmo o pesquisador mais salto do vento, que eu ouço. É um pouco de você estando por aqui. Vamos vermos suas quartas. O menos que podemos fazer é pagar nosso respeito aos mortos. Bitter Black Isley. Um negócio com azar de... Caramba, tudo isso é classe completa? Me dá risco apenas para pensar... Ah! Eu não vou fazer uma desculpa. Deixe-me dizer isso. Eu estava muito desejado para entrar longe. E, sucesso, há algo lá embaixo. Você não vê eu ir lá embaixo para descobrir o que... Eu estarei para o Rangfo. Depois de investigo... Cadê? Eu tenho que entregar uma quest aqui primeiro. Aqui, ó. Entrar uma questzinha lá embaixo. Tá. Tá. Você? 100 XP Esse de nível 6 Beleza Materiais novos Goblin Horn Não nega o treino Não quero fazer o treino não Pelo chato Bota a quest aqui Deixa eu ver Mata 10 lobos Não Ah... Fantasmas Seabirds Ah... Ah... Mata lá os Os avizinhos Na praia Deixa eu ver Rasputin, Rasputin Ah... Praia Oita Nossa Chegou a matar Cegonhas lá Opa... Garrafa vazia Ja, arage Vamos lá A É... Vamos lá. 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 Aqui, ó. Nível 7. Vamos lá. Estou honrado em viajar com você. Vamos lá. 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 Você está aberto. tá vendo o pocinho tá aberto tripstone cave conquista into tripstone cave azul e caverns caverns entre nas únicas versos a zuri caverns bicho escurão vai tá lasqueira não dá pra ver nada calma aí eu tomando terninha né então uma terninha caderno terninha e aqui é uma sai e hotkey e colocar para chover e aí o meu e aí e aí eu gosto de um e aí o que o que tem rádio que e aí o que também tos não cadê I'm scared. Deixa eu acender a lanterninha aqui que eu não estou conseguindo acender a lanterna, acho que tem que colocar óleo eu acho Estranho, estou conseguindo não usar Tem que usar assim Os ratos Acho que eu tenho um quest dos ratos Eu aprendi dessa área Hm? Você viu? Oitocentos XP A stancho é muito brilhante Coisa, você está usado no ar Eu aprendi sobre esta área Cuidado, você está sozada em água! Eu me pergunto o que está dentro Eita 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 Mio Rapaz Peguei 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 O negócio Eita Cobrinha, mano Cobrinha, cara Mais um chão Eita Eita Munchihons, Munchihons Tomara que eu tenha um fast de déficit Eu vou restaurar sua saúde Peguei Estou só E desejando sair deste lugar? Eu vou tirar isso Está escuro Onde a visibilidade está chegando Vai nos dar tempo para reagir Um chaveira Caractero Palmeiras Qual foi o víctima de um monstro? Pronto, Leon Caramba, logo uma pantera aqui, mano. Aí eu fiz as coisas dos ratos. Nível oito. Decidi nível sete. O que é isso? Eu vou eliminar suas ruas. Deixe-o para mim. Defensivos. Hidras. Quests. Informação. Deixe-me se preparar para não deixar o mesmo endo. O que é isso? O que é isso? Tem que investigar, né? Deixa eu gravar. Se eu salvar, pode salvar manual. Se eu salvar e continuar. Uma coisa séria, eu estou pesado, cara. Não tem escolha, não tem escolha, mas não tem escolha. Olhe, existem equipamentos. A gente tem que fazer isso. Meu apoio. Esses esqueletos parecem sombrio com estrelas. Você pode manter as linhas em troca. A nossa outra atividade! Você já estándar de frente com uma falta de vida, agora a sua hora! Está quieta! Vá na frente com tudo isto! Vá na frente com um lugar! O que é que vai fazer isso? Eu estou falando de alguém! Você é louco! Aqui é a área avançada! Também fiz uma quest dos ratos aqui. Avocação Rankin Crescent. Deixe-me. Apoio de suas ruas. Deixe-me. Certamente pode usar aquela lanta. Algum refugio eu escolhido, hein? Deixe-me. O que é que ele poderia ficar para o Espírito? Ele não foi. Aonde você tem que deixar o Florento no canto? Eu ouvi que isso foi安ivo. Obrigado. Fale com a chif, com as vítimas do grá. Mano lêêêê. Você tem que viajar lá, com as vítimas do grá. Este é um lugar bastante restante do meu tipo. Para ficar à noite, para viver um negócio da ilha lá. Eu vou restaurar sua ajuda. Espere. Nós compartilhamos essas ruas com os viajantes, os guardas e outros. Ahá, o ouro! Agora eu vou fazer um atleta. As ruas são mais seguras do que as vítimas. Mas, ainda assim, melhor ficarmos acostumados. O que é isso? Ahá, o ouro! Procure-se de ser mais calmo na batalha. Procure-se seu tempo. Agora, há um arroz. Eu vou pegar isso. Vamo embora mulher, vamo embora, vamo embora. Há um arroz aqui. É o mais seguro nas ruas. O que você está fazendo ali, mano? Vamo embora, mãe. Cuidado! Um Goblin! Um Goblin é onde? Um aberto. Uh, não babo. Um e aí. Um Speed. Um E aí. Um. 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 Um, só um... Um! Um. Um. Eu espero que nós possamos sobreviver o próximo ano, mas eu vou ter uma árvore. Nós vamos encontrar o suficiente para crescer no topo, como nós vamos ter as árvores. As rochas aqui podem manter o ar. Talvez vamos encontrar o ar em uma das caixas que litem este lugar. Espere um momento, há arte aqui. Por favor, não faça isso. Vamos lá. Ahá, o ar. Agora há um bom alimento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E, todas as graças vão para os seus melhores trabalhos. melhores! Podemos estar dentro, não pensas? Madeleine, Madeleine... Você acha que o Madeleine? Isso pode parecer incomodado, mas... você deveria... Por favor, eu tenho que fazer o capital, mas os tempos são escuros... E minha primeira luz... É uma desculpa curta, sendo pobre... Os tempos são, eles levam tudo... Você vai pagar algum dinheiro? Eu vou pagar você, em algum momento... Mais provavelmente... Eu estou muito amada neste momento... Uma mulher é uma criatura perigosa... Mas você sabe... Sempre tem sido dito, uma vida pobre... Se a fortuna te derrubar em grande sorte... Você não vai achar o que os melhores vestem... Fecha de veneno... Dá quanto? 240 G... Comprar umas fechinhas de veneno... Extremamente caro... 1.200... Tá bom, mano... 1.200, mano... 2.520... A daguinha... Vai para 152... Uma daguinha para mim... De novo, ainda que eu tenho... Uma hora... Uma túnica... 330... É, vai mesmo ficar aquele pedido de fora Problemas técnicos e volta Comprar um Uma túnica Aumentar pouco, mas aumentar Alguma coisa, né Ah lá, eu não tenho Mas já voltei uma túnica Tá mais bonitinho A calça Aumenta a defesa Debilitar mais 6% de resistência É, não consegui dizer assim Ó, como é bom, né Mas, ah, vou pegar isso daqui, ó Força, magia, defesa 2.400 Cacetada, bicho Melhor que nada, né Uma luvinha Anelzinho, né Vou usar na mão direita e na mão esquerda Vender É, é porque eu tenho inscrição Não vai perdendo EleONTAR com o teu Não vai dryer vender a critéria materiais grafitar haven O que é que eu vou fazer? . . . Queria se achar nada mais o que são mais finos! Desculpe! é bom é isso não mandou beijinho beleza entregue e eu tô pesado que só bexiga é uma feliz tia é uma das quest que eu tenho nova quest o soros que é lá onde eu tava e falar com as telas e herói e cadê a mercedes aqui área a tem quase que em cima manda minha traio eu acho que em cima cara eu vou voltar para casar diz eu não soube de forma de teatro e eu vou voltar para casar diz e eu vou voltar para casar diz Para pegar um XP e testar a nova adaginha. Bem estressa, esse lugar. Talvez possamos encontrar um descanso nas caixas que litem esse lugar. Eu poderia estar em uma missão de algumas novas ruas. No final dessa gameplay eu vou me livrar de alguns itens. Goblin! Agora nós estamos chegando. Eu espero que nós sobrevivemos o próximo encontro. Um Goblin! Um Goblin! Um Goblin! Um Goblin! Um Goblin! Um Goblin! Pegue meu fogo! Agora nós vamos ganhar a outra mão! Um Goblin! Um Goblin! Parece que nós vamos ganhar! Um Goblin! Umぎgado que não nose vão ter as uma luz... Um tomate de todo tipo para cada vez que trazem no ardeiro para a larga, como muitas crianças não do verdSec Вотtag. Nós compartilhamos essas ruas com os peddlers, os guardas e outros. O que eu posso fazer com você? Como você vai. Então... Crazy... Só para o Stamina. Paios 7... Curse, sleep. Vamos dar um pouco só de... Não vamos dar com tudo isso daqui de... Tô com muita coisa aqui, cara. Vida, poison. Vida, vida. Poison. Não dá com tanto peso assim. Pronto, me livrei de um pouco de peso, cara. Plástico de óleo, plástico de água. Uma coisa de combinação. Silêncio ainda não, guarda essas flechas. Guarda essas flechas. Materiais para combinação. Guarda. Guarda. Ándice especial, guarda. Alícia. Não sei se isso é a Ked Quest. Voce. Boa hora... Agora tô leve, ó. Treze quilos, tá vendo? Como você vai, Bil. Vou combinar aqui dentro mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos acordar à noite, que eu vou fazer outra quest. Visite, mantenha, participa, alerta... Parece que é um lugar bom de restar. O mapa... Agora ele vem aqui no piro. Tão tantos lugares. Eu aprendi dessa área. Bom, galera. Mas é isso aí. Vou terminando essa gameplay por aqui. Beleza. Agora tô mais leve aí, ó. Correndo mais. Se gostou do vídeo, deixa aqui like. Se inscreva no canal. E até a próxima. Valeu. Fui. Então aqui. Tchau, tchau. De coas tyahней. Tchau, tchau, tchau.